E aí mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark, estamos continuando a série de Resident Evil 2, agora quase no final do jogo É, já estamos quase nos últimos episódios aqui da série, é, acabamos de passar pelo corredor onde tivemos alguns leakers ali, bem intenso foi a batalha Mas agora já estamos aqui, estamos bem, a nossa vida tá bem legal ali, temos alguma munição aqui razoável e um baú também Então vamos prosseguir exatamente de onde paramos, bora, let's go, eu vou já ver o que nós temos aqui E guardar pelo menos a nossa fita de tinta, não há necessidade de levar isso pra gente, né Eu tenho uma recarga ali, ó, da arma de fogo, ó, pode ver, aqui Então se a gente precisar também, algumas plantas, eu vi algumas plantas por aí, a gente pode acabar precisando dessa recarga O Magno, sem chance eu não vou usar ele, vou guardar ele pra momentos mais decisivos Vamos colocar essa versão de 12 aqui Eu acho que a próxima parte aqui vai ser algum laboratório, então também não vou me encher aqui de armas muito poderosas, né Vou deixar só esse aqui, guardado aqui, e a gente leva só essa era Essa chave eu não usei ainda, cara, chave da caixa Ok, vamos lá, vamos ver o que a gente descobre nessa sala É uma sala nova, eu ainda não entrei e não lembro o que que tem lá, não sei Vamos explorar com cautela Vamos lá Essa trilha, né, cara, dá uma impressão de que algo vai acontecer a qualquer momento Olha só, cara Olha esse lugar Nada Vamos lá, vamos com calma, não sabemos o que pode acontecer Que lugar sinistro, cara Isso é como Sei lá, você estar em um pesadelo Olha aqui uma erva Essa aqui tá com cara de ser vermelha, hein É isso mesmo, é uma erva vermelha Ok, ali tem uma porta Deixa eu ver se tem algo aqui nesse corretor Credo, cara Olha isso, velho Nossa, eles parecem atacar São uns vermes A porta precisa de um cartão Não, não dá pra abrir Vamos sair daqui Tá cheio de verme aqui, mano Credo, cara Vamos entrar nessa porta e ver o que tem por aqui Uma porta mais resistente Nossa Aqui tá fechado Desejo usar a chave da caixa de armas Nossa É aquela chave que a gente tem, eu acho Olha só Caramba, é uma parte da escopeta Uma parte da nossa calibre 12 Já tô com ela ali, já vou equipar isso aqui Não tem mais nada Não, foi aquela chave lá que eu usei Aquela chavenha pequena Que bom, né Vou misturar as ervas aqui Pra gente já ter um upgrade E vamos equipar isso aqui na shot Vamos ver o que muda Nossa, cara, olha Algo ficou monstro Ainda veio duas munições Deixa eu verificar Remington M1100 Tamanho real Semi-automática O cano mais largo Produz disparos mais concentrados Isso aqui deve ser muito forte, mano Que bom, cara Vamos precisar nessa parte final do jogo Vamos ver essa porta Olha, ela já abriu É uma porta automática Olha, um zumbi aqui Cai Droga, afasta ali Nossa, a porta fechou bem na hora Droga Eu tô sem visão aqui, cara Aí Cara, consegui ainda me safar Vai Morre Cadê o outro? Aqui Nossa, cara Caiu o braço do zumbi, mano Vai Segura essa, desgraçado Cara, ele ainda não morreu Falta o outro Cai a galinha Vai Vai Aí Cara, eu tomo uma certa cautela Pra não dar rajada Porque eu quero economizar munição Tem mais, mano Tem mais zumbi aqui, não tem? Eu vou experimentar a nossa shotgun, cara O outro levantou, cara Aqui Mesmo sem braço Vai Morre Cai, ó Cai, ó Aí Ok Vamos experimentar a nossa nova arma Quero ver o poder dela Nossa, olha aqui, cara Você, amigo Tchau Caraca, mano Que arma é essa, velho Mano, até Caramba, arrepiou, cara Que louco, mano Que louco, cara Uma das melhores, cara Pelo menos de impacto É aquela que se você atirar no lugar Todo mundo sai correndo, né? Nossa Excelente Vamos lá Agora Fiquei até mais confiante com essa arma Tá muito cheio de zumbi aqui, cara Vamos tentar Ver se dá pra explorar esse lugar Sem Cara, eu não gostei da arma Eu acho que vou usar mais uma vez Cadê? Vem 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 Ah, maldito Caramba Ele ainda tá A metade dele ainda Que atacou Desgraçado Vamos ver se Não, não causou tanto dano assim Caramba, mano Cortou do meio O tiro da shotgun Que louco, cara Isso Acho que agora Temos mais chances De sobreviver Não tem nada aqui Só tem esse zumbi maldito Tentando chegar até mim Eu peguei só o cartão mesmo É, vamos sair daqui Acho que não tem mais nada Aqui não dá pra explorar Eu pensei que ia ter algum Spray pra nós aqui Vários produtos químicos Que tipos de experimentos Foram realizados aqui Ele tá perguntando É, já dá pra ter uma ideia Né, Lino Cara Aquele ali morreu Eu acho que Vamos Só uns restos sair daqui Cara, gostei dessa shotgun É uma Escopeta melhorada ao extremo, cara O cartão é dessa porta aqui Dos vermes aqui Ó lá, já começa a cair, cara Droga Vambora Vamos lá Vamos ver o que nos aguarda Nessa nova etapa Cara, foi Nossa, foi intenso aquela parte lá do meio, hein, cara Nossa, olha isso, cara Eu tô um pouco cismado com isso aqui Isso aqui parece coisas que a gente tinha que usar arma de fogo, hein, mano O que há por aqui O que é aquilo ali, cara? Nossa Aquilo é um Eu acho que isso é um inimigo, cara Nossa, é assim Morre Droga, cara Escula Desgraçado Ele não morreu ainda Caramba Não morre não Mano Ele não morre, cara Parece Aí Agora foi Caramba Droga Eu tô Virido aqui, cara Eu tô Uma situação De cuidado Com os vermes aqui Eu acho que não vai Não consigo acessar este computador Claro Com esses bichos aqui Sai daí, cara Sai Sai, seus Vermes Sai Caramba Aí Era bom a faca aqui Mas Fazer o que? Desejo usar o computador? Sim Sistema Rodem Umbrella Digite o pessoal da sala de experimentos Acessando Digite o seu login Cara Você lembra daquela parte do diálogo lá com a Annette Perkins, né É Parece que tem a senha aqui Ela falou com a Ida Era John Será que é isso do John e a Ida? Vamos ver, né? Porque Eu lembro que tem esse esquema, cara Será que eu escrevi certo isso? Não Acho que o H vem antes, né? Vamos tentar Ou às vezes é o nome da Ida Primeiro também Não sei Cadê o J? Aqui Não, eu vou Eu ia tentar trocar aqui Mas vamos tentar logo direto, né? Isto Se aceitar Não Então deve ser o nome da Ida Também não Deixa eu sair daqui A gente verifica no cartão Eu não pensei nessa possibilidade Mas vai que tem alguma coisa aqui Não, não tem nada no cartão Alguma fila pode até nos dar alguma informação Eu não pensei nesse detalhe Vamos dar uma olhada Não Tem que ser um mais avançado daqui Manual de segurança do laboratório Será que eu já fui certo? Certinho mesmo? Não Ok Registro de usuário Olha isso aqui Ah, tá aqui Encontramos aí Basta a gente ter um pouco de É De memória, né? Lembrar que já vimos isso antes Nome de usuário West convidado Senha nenhuma É isso aqui que a gente tem Se não for isso Não tem mais nada Vamos usar o computador E verificar A nossa senha De convidado Até que Se for isso, né? Vai ser bem mais tranquilo Do que eu imaginava Aí, registre a sua digital Ok Conseguimos acessar o sistema Registramos a nossa digital Agora Para por 24 horas Beleza Deu certo, hein? Legal Foi Foi tranquilo Vamos sair daqui Esse Essa borboleta Sei lá o que é isso, mano Essa vespa aí Eu acho que teria sido Muito mais fácil Com a arma de fogo, cara Nossa, olha só É Vamos voltar, cara Acho que não tem mais nada Para a gente fazer Por quê? Temos ainda O nosso cartão Aqui, né? E muitas portas Ficaram para a gente Explorar E também a ida Que está lá Ferida, cara Dá para mim Usar alguma coisa Aqui Eu quero usar Uma dessas aqui Dessas ervas mais Mais tranquilos Aí já ficamos Já no bem Então Podemos prosseguir Assim Vou colocar A munição de duas Aqui E vamos embora Opa Tem uma luz Aqui O que é isso? O mapa do laboratório Está disponível Aqui Pegar sim Não dá para apertar No botão aqui Da luz Se não Não dá Eu acho que a gente Não explora isso agora Vamos embora Cara Que trilha sonora Meu Tá louco Que jogo Épico, cara O cenário também, né? Nossa Tá tudo verde Aqui Estranho Nossa Cara Desgraçado Esse aqui Eu não esperava Ah Maldito Praga Droga Cara Que Que susto Nossa Esse aqui Ele Ele me surpreendeu Mesmo Maldito Há uma Ranhura aqui O monitor Diz Insira um disquete De acesso Para abrir a porta Por enquanto Não vamos conseguir Esta porta Reforçada Está bloqueando A passagem Passagem direta Para a plataforma Subterrânea Vamos ir agora Aqui umas ervas Eu vou te deixar Nossa, cara Que susto Eu tô até Tomando um pouco De ar aqui Porque É Tem umas coisas aqui Que a gente Não espera Pelo menos Ele também não lembra Nossa Bastante ervas Vamos embora Nossa Muito louco Eu sei que Ele tá ferido Ali Mas da hora Essa faixa De ferido Já mostra Que você já Passou por uma guerra Né Cara Estamos sobrevivendo A planta Ali Nossa Olha que da hora Isso Né Cara Esse cenário Às vezes A gente nem percebe Isso Mas é muito louco Cara Olha lá Eu acho muito Pans Cara Lá embaixo A escada A descida Olha quanto Que a gente Subiu Né Parece que foi pouco Né Mas foi muito Cara Se você olhar Ali Ela some Lá embaixo Fizemos Bastante Nossa Tem Tem Plantas Ali Cara Eu vou tentar Passar No pique Eita Tem outra Aqui Sai Vamos embora Eu peguei Esse cartão E eu acho Que eu sei Qual porta Que é É aqui Nessa parte Tinha uma Porta Aqui Que denso Cara Olha lá Essa aqui Mesmo A trava Já está Aberta Não Ou essa Eu já Abri Então Vamos olhar Aqui Não Era Essa Aqui Vamos ver Duas pessoas Ou mais Serão Necessárias E verificando O acesso Agora A minha Digital Foi Aceita Iniciando Verificação Das digitais Do segundo Usuário Deseja Prosseguir Segundo Usuário Requerido Preciso De mais Uma pessoa Para ajudar A abrir A porta É Fizemos Então O que Parcial Foi a Parte Parcial Que tinha Nessa Sala Que eu Não Me Recordo Ah Não Eu Não Entrei A chave Não Servirá Mais Descartar Não A verdade Não Nem A chave É O cartão Vamos Descartar Porque Não Há Necessidade É Eu Estou Com a Shot Que eu Já vou Carregar Ela Ela Aqui Beleza Vamos Vamos Ver O que Nos Espera Nossa É Sempre Uma Tensão Opa Olha Aparecer Alguns Zumbis Se for Um só Eu vou Com a Pistola Mas Eu Não Estou Vendo Se tem Mais Aqui No Fundo Cara Ele está Muito Perto Vem 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 Cora Carre Ainda Está Vivo A metade Dele Ali É Carre Vamos Equipar Aqui Não Vamos Combinar Com a Nossa Munição E Dar um Fim Nesse Resto Morre Aí Deixa eu Pegar Aqui Munição De Magna Excelente Equipar Mais Algumas Ervas Para A gente Ter Mais Espaços Cara Que louco É seu Shotgun Né Meu Bagulho Arrepia Depois eu Pego Isso aqui Se sobrar Espaço Olha Só Aqui Está Aqui Morre Cadê O Outro Segura Tire Parado Não Vem Não Vem Tá Bom Não Não São Muitos Cara Não Tem Jeito A gente Vai Ter Que Usar Uma Mais Poderosa Agora Vem Vem Ah Esca Passados Levanta Segura Acho que Agora sim Mas Olha esse barulho Tem mais um ali Na escuridão Tenho certeza Olha lá Tem algum ali Olha lá Ele ali Vem Calma Apenas um tiro Por vez Aí Aí Cadê Vem Agora Vamos Caramba Que Meu A resistência Dele É muito Forte Esses contaminados Aqui São mais resistentes Vamos Ótimo Beleza Um interruptor De energia Deseja apertá-lo Sim Só ligamos A energia Aqui Não tem nada Vamos entrar aqui E ativar um Ativador Veno Usado para Sintetizar A base Mas não temos Como sintetizar Não temos O produto Para usar ali O item O disquete Para abrir Aquela porta Final Legal Mais alguma Coisa Por aqui Nada Só temos O disquete Eu acho Que Será suficiente Esse disquete Para abrir Aquela porta Bom Eu não sei Mas Acho que Pegamos Tudo que Precisávamos Ok Vamos embora Não temos Mais nada Aqui Eu acho Agora é só Sair Desse lugar Olha só Os corpos Cara Que sinistro Não é Vamos embora Cara Cada parte Mais tensa Que a anterior Ah não Você Você Murdera Meu Exame Eu Eu sei O que você está procurando Você Viu Para o Vírus Não Você Mas Você Nunca O Deixe 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 Este É Meu Exame Deixe Ele Que ia matar Ainda Você Sabe Quem Eu Estou O que Você Sabe Deixe 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 Você É Deixe Deixe Ela Uma Deixe Deixe A 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 O primeiro é obter o vírus G Isso é uma mentira Não, é a verdade Eu descobri isso quando eu fiz um teste de background sobre ela Ela se tornou perto do John e se tornou sua filha Para receber informações sobre Umbrella Isso não pode ser Eu conheço ela A Ada não faria algo assim Se você não quer acreditar, eu não me importo Você está a morrer, de qualquer forma O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa Eita Cara, ela Houve um tremor ali O que está acontecendo aqui? Pegamos o vírus Ainda bem que ele ficou ali, porque eu não tinha espaço A sequência de self destructiva foi ativada O sistema de autodestruição O sistema de autodestruição O sistema de autodestruição Ixi cara O sistema de autodestruição foi ativado O sistema de autodestruição Tudo estou a descobertar Tudo estudo Tudo estudo Hooranda O sistema de autodestruição Eu não sei Nossa, é sorte que não tenho tempo correndo aqui, mas mesmo assim, estou muito apreensivo, cara. Vamos voltar para a ida. Eu acho que com esse disquete a gente consegue abrir aquela porta final. Nossa, que louco, cara, que adrenalina. Cara, parece que tudo vai... Ai, que maldito. Então onde veio esse aqui, cara? Nossa, quantos ali? Cara, olha só. Eu vou lá direto lá, ver se a gente encontra ela por aqui. Nossa. Cadê a ida, cara? Até ele falou antes, escreveu ali. Cadê a ida? Cara, não é possível. É, não tem nada aqui. Não encontramos ela, então... Deixa eu só... Ver o que a gente pode fazer aqui. Acho que já está na hora de a gente usar esse máquina. É, não tem muita coisa para a gente colocar aqui. Não. Eu vou trocar essa pistola aqui, cara. Já se tornou uma arma que não dá mais para usar com tranquilidade. Vou colocar aqui a munição e também... Deixa eu ver isso aqui só para deixar mais interessante ali. Eu vou colocar o Magno aqui. O Magno com bastante munição. Temos aqui o nosso Kisket. Eu vou... Deixar isso aqui. Eu acho que o efeito é igual. Mas eu vou deixar esses dois aqui. Eu acredito que aquela porta lá seja uma porta final ou uma parte final. Eu não tenho certeza. Mas, por via das dúvidas, se abrir, a gente já vai estar bem preparado. E eu vi mais munição de shotgun aqui. Cadê a munição aqui? Estamos muito cheio. Olha quanto, cara. Bom, eu acho que dá, hein? Dá para se garantir. Ver o que vai acontecer. Porque eu vou direto naquela porta lá já do chefe. Beleza? Tudo certo. Vamos lá. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu acredito que já seja a parte final. Então, vamos deixar para o último vídeo aí. Se for o último vídeo, já vai encerrar a série. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Espero que continuem acompanhando. E que vejam o último episódio. Porque vai ser novo. É isso. Eu agradeço a companhia e a atenção de todos. E nos vemos na próxima aqui nessa Tensão e Adrenalina. Adios!